Fala rapaziada, tudo na paz? Galera, trazendo algumas atualizações do mercado para vocês. É rapaziada, não é mole não, hein? Preços dos HDs disparam conforme os mineradores aí passam a minerar a chia. Esta é a notícia da Crypto Times. Pois é, anteontem, mais ou menos, eu vi HDs aí de 4TB sendo vendidos a R$ 8,99 e hoje eu fui verificar novamente, estava ali 1.3K, 1.5K. A mineração faz miséria nos hardwares, né? E se tem gente minerando, é porque está valendo a pena, não concordam? Logo, logo vai ter geladeira, micro-ondas, lâmpadas minerando, se brincar até RGB vai minerar agora. Aí nós iríamos falar quanto mais RGB, mais mega hash por segundo. E não para por aí, esta notícia da Exame fala sobre uma empresa canadense que montará uma fazenda de mineração e irá gerar em média R$ 3,6 bilhões por ano com essa fazenda de mineração. E irá utilizar 55 mil máquinas de mineração. Não sei se vai ser ASIC, somente anti-miner, né? E não sei se vai minerar outras criptomoedas também. A princípio aqui, né? Está falando apenas do Bitcoin. E onde que será sediada essa empresa? Na Argentina. Pois é, galera. Na Argentina, o valor do kWh é muito mais barato. Por isso que existem diversas empresas aí migrando para países onde a energia é barata, onde o clima auxilia na questão da refrigeração, né? E isso aí vai se tornar cada vez mais comum, né, galera? E olha que bacana essa notícia da Cointelec. Um Uber que ganha R$ 3 mil por mês com mineração. Top, né, galera? Fico feliz que tenhamos pessoas conseguindo lucrar com criptomoedas. Espero que vocês estejam conseguindo também. Isso é só o começo, né, pessoal? Daqui a uns bons anos, criptomoedas aí se tornarão algo comum, na minha opinião. Por isso que é sempre interessante aí, né, nós detivermos um pouquinho que seja aí na carteira por garantia. Vai que alavanque. E eu sempre ressalto, para quem já tem maquinário, tem equipamento em casa e é gamer, talvez é interessante, né, pessoal, aproveitar esta onda de alta, essa onda de mineração e tentar extrair algum lucro do mercado ou até mesmo minerar para guardar as criptomoedas, né, para uma possível valorização. Tenho muitos colegas aí que são gamers também, que hoje deixaram de ser gamers para minerar. E temos lançamentos por aí, né, galera? A RTX A5000 da NVIDIA na arquitetura Ampere de 24 GB de memória. Então, parece que vai ser uma placa bem bonita, né, e bem tecnológica. Não sei como é que será para mineração, mas pode ter certeza que quando lançarem ela, alguém vai dar um jeito aí de estar utilizando para mineração, pelo menos para teste, né. Também não sabemos se ela vai vir com algum tipo de limitação, né, que nem venho aí a 3060 de 12 GB. Mas eu acredito que esta daqui, não. E uma coisa que eu sempre falo, nós só temos apenas duas empresas, né, NVIDIA e AMD, que monopolizam o mercado de placas de vídeo. Onde só tem duas empresas monopolizando todo o mercado, não tem mais ninguém para competir, o que que acontece? Elas colocam basicamente o preço que quiser. E aqui no CoinMarketCap nós vemos que o mercado está em queda, né, galera? Olha só, Bitcoin caindo 5%, Ethereum caindo 7%, né. Olha aqui o Bitcoin que chegou a bater 64 mil dólares, agora está a 50 mil dólares, né. Com certeza tem muita gente realizando lucro aqui e outros aproveitando para aumentar sua posição. Olha só, a Dogcoin aqui caiu 23%, depois daquela alta que ela chegou lá de 0,44 a 0,45 cento de dólar, né. Então o mercado hoje está no hedge. Porém, para o minerador isso não se torna tão ruim, porque se ele está caindo quer dizer que o volume da transação está aumentando. Com isso, as taxas pagas aí por quem transita na rede é maior. E isso aí aumenta a rentabilidade do minerador, né. E mais uma vez nós temos também a dificuldade batendo recordes. Então essas foram algumas atualizações do mercado para podermos nos aumentar. É isso aí, galera. Tamo junto e bom fim de semana a vocês. Tchau, tchau. Obrigado.